Na última reunião da Câmara dos Deputados foi aprovado o texto do relator, deputado Rogério Marinho, sobre a reforma trabalhista no Brasil. Ontem foi aprovado pela Comissão da Câmara o texto da reforma trabalhista apresentado pelo deputado e relator Rogério Marinho, do PSDB. 27 votos foram a favor e 10 contra a proposta. O governo pretende que a votação do plenário da Câmara, que depende do voto a favor da maioria dos deputados, seja ainda nesta semana. Nesta sexta-feira, dia 28, foi convocada uma greve geral em todo o país. Por isso, o governo tem pressa dessa votação dos deputados para não influenciar nos votos. O projeto fará algumas mudanças trabalhistas, como parcelamento das férias em até três períodos à escolha da empresa, permite jornada de trabalho de até 12 horas seguidas, por 36 de descanso, para várias categorias, hoje regidas por outras normas. Redução do salário para quem exerce as mesmas funções na mesma empresa, com a demissão coletiva e a recontratação via terceirização. Acaba com o princípio de equiparação salarial para as mesmas funções na mesma empresa. Deixa de contabilizar como hora trabalhada o período de deslocamento dos trabalhadores para as empresas, mesmo que o local do trabalho não seja atendido por transporte público e que fique a cargo da empresa. Essas são algumas mudanças que entrarão em vigor se o projeto da reforma trabalhista for aprovado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.